Bom, começando a segunda parte aqui da entrevista com o Magrão. Magrão, você chegou aqui faz seis anos, você estava comentando, não é? Seis anos, 21 de abril de 2005. Você lembra esse primeiro dia? Primeira semana, não é? Eu lembro, eu lembro. Inclusive, na época que eu cheguei, o elenco do esporte estava indo para uma viagem para Manaus. Já tinha começado o Campeonato Brasileiro da Série B naquele ano. E quando eu cheguei, o time já tinha ido para lá e eu fiquei aqui treinando na época com o professor Ivan, que era treinador de goleiros. Era um time já formado ou estava se formando ainda? Era um time formado e com grandes jogadores na época. Você lembra quem? Eu lembro. Eu lembro. Era o Maisena, Russo, Sandro, tinha Marquinhos, tinha Lúcio, Rinaldo, Adriano Chouva, Vinícius. Era um time que o esporte tinha montado muito forte, até porque era o ano do centenário, né? Foi um time que eles apostavam muito naquele ano, mas infelizmente foi um ano ruim para o esporte. Eu cheguei no Brasileiro, mas no Pernambucano eles não tinham conquistado o título. E nesse ano de 2005, na Série B, foi um ano que a gente quase acabou caindo de divisão. Eu lembro que no último jogo aqui, contra o Gama, a gente precisava somente empatar com o Gama, a gente acabou perdendo e por pouco a gente não conseguiu. Por conta dos outros resultados. Por conta dos outros resultados. Se não me engano, tinha quatro resultados que poderiam dar errado e no fim, deu e quase acabou caindo. E esse ano de 2005, quando eu cheguei, o Maisena era titular, mas aos poucos eu fui conquistando e cheguei a jogar alguns jogos. Mas depois, no jogo lá em Marília, acabei machucando a testa, acabei saindo. E depois o Maisena voltou de novo, acabei ficando no banco. E aquele ano foi um ano difícil, não só para mim, mas também para o clube também. Eu lembro que em 2006, você foi criticado bastante pela torcida, acho que você tomou um gol de longe aqui na ilha. Foi, foi. De longa distância, acho que não lembro se foi logo depois daquele jogo, mas você voltou para o banco, eu acho. Não sei se foi. Na verdade foi assim, as pessoas pensam isso, né? Acho que naquele jogo lá, depois daquele jogo que ficou bom. Você lembra desse gol de longe? Lembro, de estudantes, 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 estudantes. 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 A gente tinha perdido o primeiro turno, aí no primeiro jogo do segundo turno aqui na ilha, nós empatamos com esse time aí. E sempre saindo atrás. Eles fizeram uma zera, a gente empatou um a um. Aí, dois a um, e nesse segundo gol, foi um gol onde um rapaz, um jogador dele, chutou uma bola muito longe mesmo. Inesperada também, né? É, na verdade, foi um lance que eu quebrei a bola para frente, na área grande, a bola foi no meio, e quando eu voltei para o gol, eu voltei mal posicionado. Foi isso, com o chute dele eu não consegui realizar a defesa. Mas também que azar, né? Logo quando você volta um pouquinho mal posicionado, o cara sai do chute daquele, então... E a torcida já estava bastante paciente também, chateada, pelo fato de ter perdido o primeiro turno. E logo no começo do segundo turno, a gente está tropeçando no considerado pequeno, né? E tomando um gol desse, a torcida veio toda acima de mim, vaiando. Toda vez que eu pegava na bola, a torcida vaiava. Aí você não saiu do time por causa daquilo? Não, então, daí no outro jogo, nós jogamos contra o Serrano, lá em Serra Talhara. Aí nesse jogo, eu fui ainda, joguei nesse jogo, fui bem e tudo, mas tive uma pequena lesão. E depois desse jogo, a gente ganhamos, se não me engano, lá em Serra Talhara. Aí depois desse jogo, eu não pude jogar o jogo seguinte, aí entrou o Gustavo. O Gustavo entrou super bem. Aí, dali, o Gustavo deu sequência e eu vim para o banco. E finalizou o Pernambucano muito bem, então? Finalizou bem, deu sequência. E naquele ano, começou o brasileiro, ele também, o banco. E chegou no final do primeiro turno, eu tive outra oportunidade. Acabei agarrando e piso o restante. Nunca mais soltou o ano. No restante do segundo turno e estou firme aí. Você não achou, depois dessa época dos estudantes e tal, que ali era um pouco o fim do esporte aqui, sua trajetória no esporte? Não, eu fiquei bastante chateado, né? Acho que nenhum jogador gosta de receber críticas, vaias, né? Tipo, o motivo maior de tristeza minha foi com a família, né? Porque a gente sabe, que são coisas de futebol e tudo, mas a gente tem uma família por trás, tem filhos. E as pessoas, muitas vezes, elas não sabem isso. E na escola toda, as pessoas começavam a brincar com meus filhos e meus filhos ficavam tristes. Isso daí me machucou muito, me machucou muito. E nesse momento eu tive até... Eu fiquei com vontade de ir embora mesmo. Conversei com a minha esposa, com a minha família e tudo. Mas, graças a Deus... Deixa eu só interromper quem está brincando aqui. O Toby... O Toby brincando... O Toby brincando com o Magrão e o Magrão tentando não rir, mas não tinha como. Então, foi um momento difícil naquele ano. Quando o jogador sofre essa crítica, como é que ele chega em casa? Se a mulher já chega preparada para escutar ele... Então, graças a Deus tem uma curiosidade em saber como é. Tem uma mulher que me coloca para cima, né? E ela sempre procurou me ajudar, atua. E as pessoas da igreja também, os irmãos, né? Me ajudaram bastante. Me deram força para passar por essa situação. Uma situação que é difícil, mas graças a Deus, que ajuda a minha família, eu pude dar a volta por cima. E passar por isso. É uma coisa que acontece no futebol. E graças a Deus eu pude passar por cima disso. Para explicar para filho pequeno como é mais complicado esse tipo de coisa? Não, é complicado porque... Imagina, a criança vai para a escola e escuta as críticas, né? Outras crianças falando que seu pai é frangueiro, que seu pai não fale nada, que seu pai é ruim. Isso daí, para a criança, é uma coisa que sente muito, né? E quando passa isso para a gente, a gente fica chocado com isso. Mas é coisa do futebol. Agora eles já são maiores também, a gente já entende. Mesmo assim, às vezes ficam chateados, né? Com certas críticas, assim. Mas é coisa do futebol. O que é que você faz no seu lazer com ele? O que é que você faz em casa para passar o tempo, Marlon? Não, é pouco tempo, né? Na verdade, é o que a gente passa. Na verdade, a gente passa mais tempo com outros jogadores, né? Mas o momento que eu tenho, assim, com a minha família, eu procuro sempre estar junto. Ir no cinema. Quando não é cinema, ir no parque. Para ficar com eles. Brincar de videogame. Então, isso é... O que é que... Quando você chegou em casa, depois da Copa do Brasil, se eu não me engano, na entrevista sua, depois, você disse que não conseguiu dormir direito, que queria comprar o jornal logo cedo. Conta um pouquinho, somente, como é que foi essa pós-decisão da Copa do Brasil. Então, logo após... A ficha cai logo, não cai? Não, não cai. Foi um jogo antes que marcou muito para mim. Não só para mim, acho que para todo o torcedor rubro-negro, né? E quando acabou aquele jogo, para mim foi uma alegria imensa. Cheguei em casa. Adrenalina mesmo. Adrenalina muito alta, não conseguia dormir. E não vi a hora de amanhecer para estar comprando jornal, né? Você foi passear com o cachorro? Então, na época eu tinha um cachorro pequeno. Logo quando amanheceu, eu já peguei meu cachorro e já fui nas bancas. E era muito cedo ainda, era cinco horas. Cinco, cinco e pouco. E algumas bancas estavam fechadas na época, né? Aí eu lembro que eu andei muito para achar o jornal. Quando eu achei, eu comprei. O jogador lê jornal uma grama ou liga para a atuação, nota que recebe ou não liga? Então, eu sempre procuro ver assim, jornais assim, normalmente, quando vai bem. Porque quando vai mal é complicado. Você prefere não ler? Eu prefiro nem ler. Prefiro ler porque é complicado. Eu sei que é do jornalista, a profissão dele, tem que colocar aqui. Mas aí eu não procuro ler para não abalar, né? Porque tantas críticas que a gente recebe assim, e você está lendo ali, é complicado. Mas sempre no possível, eu procuro estar lendo assim.